Oceano Oceano A seca Oceano A seca Porto, pedro das águas, aquadros e sonhos E luzes que sonham o mundo, os livros Há peixes milagrosos, insetos nocivos Paisagens abertas, desertos, legões Oléguas cansativas, caminhos, tristonhos Que fazem o homem se desenganar Há peixes que lutam para ser salvada Aqueles que caem, tem arremoto azul E erros que devoltam, andem assombrando As vidas que caem na beira do mar É na beira do mar Enquanto é que a morte não se tá chegando Pôs sigo cantando, beijando o espaço A renda o cabelo que é desembaraço Enfocou as águas da vida inundando Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento, eu já acordava Hoje em dia, às às, eu quero voar Saí do oceano, te pesco linda Cantar ou galope, fechando a ferida Que só cicatriza na beira do mar É na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar